O que nós vamos mostrar aqui vai além de uma história de superação. Se trata de uma união de iniciativas para fazer acontecer mesmo. A Dalileia encarou de frente desafios depois que perdeu a visão por causa de uma doença. Mas nem mesmo o medo a impediu de voltar aos bancos da universidade. Perto de se formar em nutrição, ao longo do curso foram várias situações que exigiram algo a mais. E ela encontrou. Esse aqui é a Mônica, coordenadora do curso. Ela que trouxe para mim, acho que ela achou em São Paulo. Não é em braile, mas ele tem as referências em centímetros e as dezenas. E eu consigo contar as dezenas e os centímetros e eu consigo fazer a avaliação. No começo do semestre deu de cara com outra situação que precisava ser resolvida. E dessa vez foi a professora Camila que adaptou a ferramenta. Transformou em alto relevo essa ficha de avaliação nutricional. E para isso usou materiais bem simples. EVA e barbantes de diferentes texturas e espessuras para representarem as linhas. E nela, uma mão ajuda a outra a sentir o que os dados dizem. Antes da gente iniciar a orientação de estágio com os alunos, eu fiz uma aula relembrando os conceitos principais que eles iriam utilizar durante o estágio. E apresentando os gráficos para eles, a Dalileia me surpreendeu com uma pergunta. Perguntando, é um gráfico, o que é? E aí durante a semana eu fui pensando e tive a ideia em fazer o gráfico com as texturas diferentes. Seria como se fosse um 3D aqui para ela poder fazer a avaliação. O material virou item indispensável para a futura nutricionista. Estou fazendo agora o estágio, então já é uma ferramenta muito importante para mim. Eu já tenho a fita que é adaptada, a balança e eu consigo fazer a avaliação e dar o diagnóstico para o paciente. O gráfico é específico para identificar o IMC em meninas, mas existem outros 9 que são essenciais para a profissão. A professora ainda não pensou na possibilidade de transformar a ferramenta em uma linha de produção, mas a aluna já tem um pedido pronto. E espero que ela faça o segundo para mim. E a proposta que surgiu por aqui pode ganhar uma escala ainda mais, já que a demanda certamente vai existir. Pode ser pensado em elaborar um projeto, duplicar essa ideia que eu tive e levar para outras pessoas. Obrigado. 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 Obrigado.